Música Fala galerinha, ligada aí no lances do futebol seguinte Gosta de futebol? Curte, compartilha, divulga pra todo mundo Tô chegando aqui no KTJ em grava porque tem a apresentação do Zinho Moraes atacante, hein? Fica de olho Música Gente, o pessoal aqui já tá tudo desesperado, entendeu? Com a semana do Corinthians, entendeu? Guarani, sorteio da Libertadores Copa do Brasil Copa do Brasil Chegou o nome, chegou o nome, tá tranquilo Agora vai ter um centroavante de ofício? Agora o 9 é o 18 Vale pro 2, é o centroavante que vale pro 2 A soma é boa, né? A soma não dá o 7,5 Os números são robustos Vai ser melhor que o João, menos? Ah, ele vai jogar, né? Treinar ele tá treinando Pelo menos na representação ele vai vir, né? Eu acho que a pergunta é bem séria Eu vou responder de um modo sério Pelo menos que tenha vontade, né? É isso É isso, né? Eu acho que isso é uma grande diferença entre o Jô e talvez o Nuno Moraes, né? Vontade Agora liberaram aqui na sentada Vamos entrar aqui, ó Aqui, ó, só pra mostrar pra vocês É bem entradinho, ó No Brasil, eu tenho a minha família Desliguei o telefone Fiquei dois dias, três dias off Eu precisava disso Porque eu passei pra mim difícil Bem, gente, é isso Saindo aqui da apresentação do Jô e o Moraes Quem sabe, né? Ele vai pintar como novidade, né? Na quinta-feira, no jogo com o Guarani Agora tem o seguinte O Maicon não veio, né? Nesse primeiro momento As inscrições do Paulistão eram até agora terça-feira Mas o do Willio ali em conversa com a gente Falou, ó, mas se pintar ao longo do tempo Quem sabe não pode ser uma possibilidade Não pra essa fase mais Porque não dá tempo pela inscrição, pelo prazo Mas vamos ver pela frente Mas o fato é que o Shakta quer vender o jogador Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos Gostou do vídeo? Curte, compartilhe, divulgue pra todo mundo Gostou do vídeo